Música Canal Mega Music Música 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 Vai me ver vivendo ou vai viver comigo Vai pra Revoado ou vai passar vontade Clime é propício pra sacanagem Vamos confundir a mensagem Clime é propício pra sacanagem Vamos confundir a mensagem Clime é propício pra sacanagem Eva Baster Ela senta ao som da Bell Vox Senta ao som da Deboche Senta ao som da Chilo Dumb Porque é ignorante Hoje tu vai fuder Escutando Eletrofunk 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 O grave bate A bunda desce O grave bate Bate, bate, bate A rabita com vontade Bate, bate, bate A rabita com vontade O grave bate A bunda desce A bunda desce O grave bate Bate, bate, bate A rabita com vontade Bate, bate, bate A rabita com vontade Bate, bate, bate A rabita com vontade A sensação dele é do funk no estado e na cidade Canal Mega Music Basta, vã, basta, vã Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sorra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sorra Tá fora, tá foragido Tá fora, tá foragido E tem o pau na chata dela, deixa o coração fudido Tá fora, tá foragido Tá fora, tá foragido E tem o pau na chata dela, deixa o coração fudido Não basta, tá foragido E a gata, foragido As cria, tão foragido E tem o pau na chata delas, deixa o coração fudido